Oi, minha gente, Marina agora vai comer o crepe dela aqui, olha. Eita, chega até se deliciando, olha. Olha, a gente já tá comendo esse, eu e ela. Esse aqui é o crepe suíço, esse é o crepe italiano. Ela vai comer agora o crepe italiano, vai, mulher. Se deliciar aí. Minha gente, eu já tô com água na boca. E você vai comer o seu crepe? Eu vou comer também. Esse aqui é sabor dois amores. Mas, virem do jeito que mamãe falou pra o seu lado, assim, ó. Vai, morde, mulher, com gosto, com fé. Eita, também pegou mais casca. Agora tem que morder mais pra pegar a parte de chocolate. Esse é dois amores. É chocolate meio amargo e chocolate branco. E aí? Conta pra gente se tá bom esse negócio. Tá gostoso? Eita, eu amo o crepe suíço, minha gente, que é esse aqui, ó. Já comi a metade, mas eu tô com água na boca pra comer isso aqui. Ah, que delícia, mulher. E aí, minha gente, conta aí pra gente se você já comete desse crepe também.